Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.30, queridas, queridos e querides, tem pouca gente falando disso, parece que nem tá acontecendo, mas o Lula botou o Bolsonaro, o golpe, o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, o velho Davan, essa trupe toda que tá vendo a barraca cair, tomando chuva no meio da rua, os caminhoneiros, liderança, esses caras tudo no bolso, sem dar um grito, sem falar alto, sem fazer absolutamente nada, só fazendo a lição de casa básica dos grandes políticos. Lula fez com que a agenda do país não fosse mais o golpismo, percebam, eles esfarelaram, o Bolsonaro sequer tá fazendo live, não aparece, essas cartas do Exército não serve nem pra limpar a boca. Vamos falar outra coisa, quando você suja de macarrão, não serve nem pra isso, não serve nem pra isso, porque o Lulão, o Lulão é hoje a notícia, ele é a agenda, ele é o cara que tá fazendo os repórteres se moverem, as análises políticas, as pessoas querem saber quem vai ser ministro, as pessoas querem saber a pauta da economia, as pessoas querem saber como é que vai ser a relação com o Congresso, com o Supremo, tá todo mundo se lixando pro golpe do Benjamim Arrola. Ninguém quer saber desses generaletos, pintores de meio fio, ninguém quer saber desses tomadores de leite condensado e o povo da prótese peniana, isso tudo ficou pra trás. E vai ficar cada vez mais, a gente vai comentar como um momento desgraçado da história do país, porque chegou, o craque já tomou conta do espetáculo. Ele entrou em campo porque tinha sido colocado expulso injustamente, ele foi lá, passou, comeu o pão que o diabo amassou, voltou na manha do gato, tranquilésimo, pegou o seu terno, sua gravatinha, conversou com os ministros e foi ao Supremo, foi a casa do presidente do Senado, foi a casa do presidente da Câmara, conversou, tá indo pro Egito, agora na COP e já é figura internacional mais querida, né, nesse momento entre as pessoas, segundo os meus amigos que estão lá na COP. Hoje eu falava com um deputado federal, né, aliás eu não preciso nem esconder, com o deputado federal Paulo Pimenta, e ele me chamava atenção pra isso. Pô vai, percebe uma coisa? Acabou a agenda bolsonarista, ninguém mais tá dando a menor atenção pra ele, ele simplesmente sumiu, escafedeu-se. E agora a gente tem a obrigação de olhar pra esse futuro, olhar pro que vem depois, e a gente tem que começar a debater questões concretas, como lá, nós aqui, na minha área, comunicação, o que vai ser? Temos que ter agenda da democratização da mídia na falta, não é censura, não tem nada a ver, esse pessoal que fala isso é desinformar, temos que discutir a regulamentação das plataformas, sim, o financiamento de uma multiplicidade de veículos que possam dar ao ecossistema midiático informativo, mas pluralidade, a pluralidade necessária, necessária pra que a democracia não seja sequestrada por qualquer picareta. Precisamos discutir, por exemplo, a questão das mulheres, a questão dos negros, dos LGBTs, das pessoas com deficiência que são 10% do país, precisamos discutir o desenvolvimento, precisamos discutir o funcionalismo, precisamos discutir formação cultural, educacional, a saúde do povo, a alimentação básica, nós precisamos retomar a agenda do que é público. O choro de Lula ontem é o choro de alguém que está comprometido com isso, que quer olhar pra esse, essa pauta, que quer resolver os problemas que podem levar o Brasil a ser de fato um país pra olhar pro futuro, não pro passado. É isso que a gente tem que começar a debater. E o Lula deu o norte. O Lula, ao isolar totalmente essa agenda bolsonarista, sem dialogar com ela, sem piscar pra ela, ignorando-a, tá dando o norte do que deve ser, inclusive, aquilo que a gente deve fazer, né, do ponto de vista da nossa militância, porque também somos militantes. Sim, militantes de quê? Militantes da causa, de uma causa chamada Brasil, de uma causa chamada justiça social no Brasil, de uma causa que é a reconstrução do processo democrático brasileiro. Essa é a verdadeira causa patriota. O resto é tomador de leite condensado. É a turma da prótese peniana. É isso que tínhamos pra hoje, nesse dia. Fala, Rubai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.